Uma Estrela Um Segredo Olê de bala, um beijo No meu instante avistei o balão Me dá um beijo de bom coração No meu instante avistei o balão Me dá um beijo de bom coração Abra a mão pra tomar bolo Se meu beijo é cruzar Abra a mão pra tomar bolo Se meu beijo é cruzar No domingo eu vou Pro escopo zumbar No domingo eu vou Pro escopo zumbar Olê, olê, olê Olê, 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 olê O Salvador, o Salvador Olê, 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 olê São Escópolis chegou Chegou Me diga que chegou Olê Olê, 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 olê Você é o sabor e o sabor Olê, 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 olê São Escópolis chegou Vou pular fogueira Beber em pouco, comer amendoim Vou sair pelo gemério Luta mais copos cantando assim Vou pular fogueira Beber em pouco, comer amendoim Vou sair pelo gemério Luta mais copos cantando assim Olê, olê, olê Olê, 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 olê O Salvador, o Salvador Olê, 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 olê São Escópolis chegou Me diga que chegou Olê Olê, 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 olê O Salvador, o Salvador Olê, 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 olê São Escópolis chegou Segura o Samba que é bom e bate O Samba é sobre ele e vai bater Segura o Samba que é bom e bate Embate, Salvador Olê, 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 olê Lelelelelelele Madeira de peão Madeira de peão Dambiscope sou eu Madeira de peão Dambas cruz sou eu Madeira de peão Dambiscope sou eu Madeira de peão Dambiscope sou eu Vem comigo assim Gimeu, ela gemeu Gimeu, ela gemeu Não manda a perna e gemeu Gimeu, ela gemeu Gimeu, Gimeu, Gimeu Gimeu, Gimeu Gimeu, Gimeu Gimeu, Gimeu Gimeu, Gimeu Ela gemeu